O Ministério da Justiça anunciou a criação de uma força-tarefa de intervenção penitenciária. O primeiro Estado a receber a força será o Rio Grande do Norte. Veja na matéria da TV NBR. A medida é para ajudar os Estados a conter rebeliões em presídios e atende pedidos de governadores. Para que nós possamos montar o primeiro grupo de 100 homens, 100 de intervenção rápida. Ou seja, aqueles que ingressam em determinados presídios, ingressam com equipamento completo, tem treinamento para isso. Todos esses que foram indicados já fazem isso nos seus respectivos Estados e esse primeiro grupo é de 100 homens. O primeiro grupo será enviado à penitenciária estadual de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, que enfrenta rebeliões há mais de uma semana. Inicialmente, a força-tarefa vai atuar por 30 dias no Estado, mas a permanência pode ser renovada caso haja necessidade. Esse grupo já chega amanhã e chegando amanhã, inclusive o diretor do DPEM acompanhará esse grupo. Haverá uma reunião com a Secretaria da Segurança, uma reunião com a Secretaria de Assuntos Penitenciários, para montar a questão operacional. Para que eles auxiliem a manter a normalidade, a reconquistar e manter a normalidade em Alcaçuz, para que as obras necessárias sejam feitas. E aí o Estado retome para que esse grupo possa sair. Sempre uma atuação emergencial, para auxiliar o Estado. Não é algo permanente, até porque o grupo tem que ficar sempre em prontidão para eventuais problemas.